Após sair da creche, criança de 4 anos chega em casa com vários hematomas de mordidas. Será que foram os amiguinhos? O que aconteceu com essas mordidas? Se para receber mordidas, vários hematomas, não teve fiscalização. As tias não estavam cuidando. Mas ao vivo, o Didio, o nosso homem do chapéu, tem informações. Bom dia para quem é de bom dia. O Didio conversou com a mãe do menino e o que ela afirma, o que ela sente, o que ela viu. O que deu, Didio? Muito bem, Didio. A situação acabou chegando à nossa equipe de reportagem através da viralização nas redes de WhatsApp. Onde uma mãe, após pegar o filho ou alguém que é responsável, buscar a criança em um cimei, que fica localizado no bairro Pedra 90, em Cuiabá, se depararam com vários hematomas no corpo desta criança. A partir dali, mãe que é mãe, se desespera. A mãe ficou desesperada, um vídeo foi gravado, áudios acabaram arrolando e isso acabou chegando à nossa equipe de reportagem. Estamos aqui preservando a imagem da criança e da mãe que você acompanha a partir de agora. Na tela. Mas não é batido. Vira aqui o bracinho. Mas aqui assim, ó, é uma marca de mordida. Minha câmera também é muito ruim, mas é uma marca de mordida, sim. É voltada, cara. É voltada. Vou ver se sua tia fica com ele pra mim. Vou tirar ele da creche. Eu tô indo agora, vou partir com a delegacia, vou lá no conselho, vou pedir pra ele fazer exame dele de corpo devido, cara. Porque é impossível. Olha o tanto de machucado. Porque eles vieram me avisar agora, eu tava até almoçando, eu perdi até a minha fome, cara. Quando eu vi meu filho todo machucado desse jeito aí, ó, todo cheio de hematoma. Agora você fala pra mim de quantas horas que meu filho foi machucado, foi mordido, se foi outra criança. Parece que elas deixaram meu filho sozinho. E as crianças tomaram conta, eu judiaram o dele. Ó, meu filho, nem eu tenho coragem de bater no meu filho. Eu quero meu filho ficar cheio de hematoma, apesar que fosse outra criança. Mas elas têm que estar em cima, cuidando, pras crianças não fazerem isso um com o outro. De qualquer forma, você que é mãe, você que é pai, você que é responsável diante de uma situação igual ou semelhante a esta, procure o conselho tutelar. Conselho tutelar do Pedra 90. Vocês são responsáveis como rede de proteção do menor de idade, de uma criança. Não há justificativa para a violência praticada. Que a pessoa seja aí, não responde pelos próprios atos, que seja uma briga entre crianças, mas é uma violência praticada. E a forma de coibir ou corrigir isso, desde o nascimento até a sua criação a maior idade, é através da própria educação. Educação é tudo. Na formação de caráter, na formação de personalidade e até mesmo desses detalhes, que às vezes passando despercebido, pode acontecer algo pior futuramente. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação tomou conhecimento do fato e reforçou junto à unidade educativa, a unidade educacional, os cuidados e procedimentos a serem adotados para o bom atendimento das crianças especificadas. Um comentário sobre o cuidar e o educar, uma equipe de atendimento da educação infantil, que desenvolve projetos nesse sentido. Irá lá na unidade do Pedra 90, ainda hoje, para reforçar as orientações aos profissionais. E, por outro lado, a equipe gestora da unidade já se reuniu com os pais dos estudantes e propôs medidas a fim de melhorar o atendimento das crianças.